Entendendo, mano, o que tá acontecendo dentro do sistema místico-religioso por adorar Cristo, o Satanás? Olha aí o horóscopo aí, ó, os capetas, o horóscopo. Aí começa a rodar o calendário, né, entra um capeta e sai outro, no reteté, né? Olha aí, ó, isso é o que dá adorar Cristo, né? Adorar o sol, o calendário de Satanás. É isso aí, mano, é o que acontece, olha aí, os 72 espíritos, né, demoníacos da Goethe. Aí, ó, tá tudo aí no calendário cabalístico, né? Por isso que as pessoas tão rodopiando lá com o demônio dentro da igreja. Olha aí os nomes aí, ó, Baal, tá tudo aí, mano. Ó, os 72 espíritos infernais aí, ó, da Goethe. Por isso que as pessoas tão rodopiando no reteté, no mistério. É mistério, claro que é mistério. Se tu não pesquisar, mano, é mistério. Começa a pesquisar que tu vai entender o que que significa o símbolo do sol. Esse calendário diabólico que tá enganando muita gente. Por isso que as pessoas tão incorporadas aí, ó, legiões, demônio, né? Porque querem cultuar Cristo, querem cultuar o que? O reino de Satanás, que tá identificado no próprio calendário dele. Tá aí na Terra, um calendário tridimensional. E sabe o que vai acontecer? Eles gostam tanto do sol, eles vão parar lá. Eles vão ser aprisionados lá no sol. É isso mesmo, mano. Tá? Quer cultuar tanto o sol, esses demônios vão ser todos aprisionados lá. E se vocês não abrirem os olhos, vão junto, mano. Tá? É difícil falar isso, mas... O cara tem que falar, mano. Chega de mentira. Olha aí Cristo aí, ó. Olha aí. Agora tá entendendo por que que as pessoas estão rodopiando no reteté? Estão recebendo todos esses demônios aí, ó. Da goete. Calendário solar da cabala. É isso aí, mano. Um mistério. Mistério. Mistério pra quem é imbecil. Que não quer pesquisar. E vira papagaio. O que os líderes... Os líderes religiosos falam, eles vão lá e repete. Você é papagaio, mano. Você é papagaio. Ah, é um mistério. É um mistério. É, é, é um mistério. Pra quem não quer pesquisar, é um mistério, mano. Pesquisa pra te ver. Se o que tá vindo oculto não passa a ser revelado. E não acaba na hora o mistério. É, mas eles querem ficar rodopiando no reteté, recebendo demônios, né. E aí tu vê pessoas se jogando no chão, espumando, gritando, urrando. Algumas pessoas tem que segurar essas pessoas. Pô. Por quê? Porque é o mistério do Senhor. É o mistério, né. É o mistério do reteté. Aí quando tu entende que o reteté tá vinculado a um calendário diabólico. Que tem que ficar girando pra entrar um demônio e sair e entrar outro e é assim que funciona. E aí a pessoa tá biruta ali. Mas, se tu falar tudo isso, tu tá endemoniado. Porque tu não entende o mistério do reteté. Ah, mano. Acorda, né, mano. Por favor.